O coração da Serra Gaúcha reserva surpresas para quem procura requinte, qualidade de vida e sofisticação. Gramado é uma daquelas cidades que todos nós, um dia, sonhamos em viver ou no mínimo conhecer. Este belo lugar, localizado a 113 quilômetros da capital gaúcha, encanta por suas características europeias, pelo seu enorme jardim com flores multicoloridas, seus imensos vales verdes, frequentemente cobertos por névoas, a perfeita harmonia entre a natureza e o homem e a beleza peculiar desse lugar que seduz seus visitantes. Com tantos atributos, Gramado possui ainda um dos ares mais puros do país. Tudo em Gramado nos remete à Europa, a sofisticação na culinária, os restaurantes, hotéis, palco de eventos importantes, como o festival de cinema e o festival de inverno. Engana-se quem pensa que o turismo na cidade acontece apenas no inverno, pois a região é destaque como polo de roteiros de aventura. Aqui, as quatro estações do ano proporcionam um verdadeiro espetáculo à parte da natureza. Com pouco mais de 30 mil habitantes, Gramado conta com maior infraestrutura turística do estado, dois centros de feiras e eventos, uma ampla rede hoteleira e uma rede gastronômica capaz de atender simultaneamente 15 mil pessoas. Gramado surpreende. A cidade é um shopping a céu aberto. Chocolates caseiros, malhas, móveis, artesanatos, couro e produtos coloniais atraem milhares de consumidores. O Natal Luz, um dos maiores eventos natalinos do mundo, encanta com shows de fogos, luzes e sons, além dos emocionantes desfiles. Por ser um lugar tão especial, Gramado será palco de 24 a 28 de agosto de 2008, do 18º Congresso Brasileiro de Contabilidade. O Serra Parque, centro de feiras e eventos, local escolhido para o evento, receberá cerca de 4 mil congressistas. Com o lema Contabilidade, ciência a serviço do desenvolvimento, o 18º Congresso Brasileiro de Contabilidade retorna às suas atividades com profissionalismo, qualidade e comprometimento com os seus 400 mil profissionais. A busca pelo aperfeiçoamento profissional por meio do incentivo ao desenvolvimento científico é um dos objetivos do Congresso. Seja bem-vindo a Gramado. Seja bem-vindo ao 18º Congresso Brasileiro de Contabilidade. Você é nosso convidado.